Guardo ainda com carinho Todas as cartas que fosse escrever Onde leio com tristeza As promessas que fosse esquecer Quantas horas tão felizes Estas velhas cartinhas me dê Hoje elas só me falam De um sonho de amor me morrer Velhas cartas, companheiras Na alegria e na dor Vocês sabem quanto eu sofro Recordando aquele amor Vocês sabem quanto eu sofro Recordando aquele amor Eu que tanto te queria Sentir muito só em gratidão Você era minha vida Meu amor, minha doce ilusão Suas cartas me mentiam Confessando-me falsa paixão Mesmo sendo mentirosas Guardo elas, guardo elas Guardo elas por recordação Velhas cartas, companheiras Velhas cartas, companheiras Alegria e na dor Vocês sabem quanto eu sofro Recordando aquele amor Vocês sabem quanto eu sofro Recordando aquele amor ? Merda기 mat Phoe receivedllo Confessando-me Pirate-tudo Sobre o período Bastante橙 Nósرضamos もう Segura Bom Tinta-tinta O que é isso?